Exercício é bom para a saúde! Ei! Ah, sim? A vovozinha quer te ver! Mas que delícia! Ei, um minutinho! Espera aí, eu não sou a vovozinha! Espera aí, você está enganado! Escute, eu... Entro com a sobremesa! Socorro! Me ajude! E como diz a história no livro, eles viveram felizes para sempre. E como diz a -" que diz a história no livro, eu que te engano! Esquieta, eu te engano! Eu te engano, eu te engano!